Tô de canta brava, me chame de teacher, o psicopata dos parinóis, eletrorave. Vai começar a brincadeira, vou te ensinar o inglês. Vai começar a brincadeira, vou te ensinar o inglês. Foque em um, baby, foque em um, dois, três. Foque em um, baby, foque em um, um, dois, três. Preste atenção no que eu vou te dizer. A brincadeira é muito fácil, é bem fácil de aprender. São apenas três fases, preste atenção que eu vou mexer com você. Foque de frente, foque de costa, foque de quatro, de uma costa. Foque de frente, foque de costa, foque de quatro, de uma costa. Foque de frente, foque de costa, foque de quatro, de uma costa. Foque de frente, foque de... Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão ao som do paredão. Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão ao som do paredão. Já começou a brincadeira, eu te ensinei o inglês Já começou a brincadeira, eu te ensinei o inglês Fuck you, baby, fuck you, what you bring Fuck you, baby, fuck you, um, dois, três Foque de frente, foque de costa, foque de quatro, que elas gostam Namaste, vá Namaste, vá Namaste, vá Namaste, vá Diri Arthur e Tony Canabrava Tony Canabrava O psicopata dos paredões Eletro Rave Eletro Rave Finagota Quero ver até o chão, balançando rapidão, ao som do paredão Novinha Vai te dançar, vem pra cá Pega o Tonicano a brava que eu vou te serar Vai te dançar, vem pra cá Pica no rabetão, joga ele no chão Joga ele no chão Pica no rabetão, joga ele no chão Pica no rabetão, joga ele no chão Pega o Tonicon a brava O pincicopata dos paredões Eu sou Tony Canabrava, que mostra para você como é que se faz Eu quero ver até o chão, balançando rapidão, ao som do paredão Ripe no rabetão, joga ele no chão 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 Novinha tu quica, novinha tu sobe, novinha tu mexe, novinha tu desce, pilotece, quando desce Novinha tu quica, novinha tu sobe, novinha tu mexe, novinha tu desce, pilotece, quando desce Mente dança, vem pra cá, vem com o Tony Canabrava, que eu vou te ensinar Mente dança, vem pra cá, vem com o Tony Canabrava Ripe do rabetão, joga ele no chão Ripe do rabetão, joga ele no chão Ripe do rabeto, 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 joga ele no chão Fala dos paredões, destaque é vento, Pedro Bahia Produções Vem com nós! Pois que onda dessa nega, que onda dessa nega Vai pra festa comigo e não quer me dar Pois que onda dessa nega, que onda dessa nega Vai pra festa comigo e não quer me dar Ai Tony, para com essa conversa vai Só porque eu não quis te dar um beijo Você tá falando assim comigo? Fala sério, vem conversar comigo vai Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez, sua amiga vai fazer Vem, vem! Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez, sua amiga vai fazer Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez, sua amiga vai fazer Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez, sua amiga vai fazer Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vem com nós! Pois que onda dessa nega, que onda dessa nega Vai pra festa comigo e não quer me dar Pois que onda dessa nega, que onda dessa nega Vai pra festa comigo e não quer me dar Ai Tony, para com essa conversa vai, só porque eu não quis te dar um beijo Você tá falando assim comigo, fala sério, vem conversar comigo vai Sai, sai pra lá, eu não quero mais você, o que você não fez sua amiga vai fazer Sai, sai pra lá, eu não quero mais você, o que você não fez sua amiga vai fazer Sai, sai pra lá, eu não quero mais você, o que você não fez sua amiga vai fazer Sai, sai pra lá, eu não quero mais você, o que você não fez sua amiga vai fazer Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão Vem! Vem! Niga-ninho fininho, rapaz! Abre-ninho na régua! Tô sorteiro! Ah, eu negudei! Eu tô negando a prava, vem, vem! Nego-nei, negudei... Nego-nei, negudei... Nego-nei, negudei... Vamos te alimentar o rã, rã, rã E também o pega, pega mais a onda do momento Vamos te alimentar o rã, rã, rã O Passinho do Pega, pega mais a onda do momento E o Passinho do Negonei, Negonei, Negonei Negonei, negonei, negonei Negonei, negonei, negonei Olha aquele solinho, vai me periquitinho Tom Ribeiro, Cleitinho, viva nóis Movimento, onde tá na brava O que é sucesso? A gente faz assim Deixa do jeito da gente, da cara da gente Negonei, negonei, negonei Nego, 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 Nego É isso aí, vai pro meu amigo Valder Sá Meu amigo Valtinho Ruanei, tamo junto Nego, 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 Nego Mete dentro essa balança, vem com nós Nego, 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 N O bigode meu está grosso Eu bebo sim, e tô vivendo Tem gente que não bebe, e tem aborreiro Por isso que eu bebo bebo Caiu no chão, ninguém traga a sua comida Nem você, periqui Tô ligando na cama Psicopata dos paredores Reconheceu minha cama, mulher? Mentira Vem lá Me ligou, tá encostar, hoje o rola é banda As mina rolou, querendo luxar, aí o cano na prava desanda Aonde eu tô, ela quer tá, quer conhecer minha trama Por que me ligou, pode falar, acredito na mina e santa MSN ou fake, eu sou patrão ou shake Mas quando vê as liga leves, entra e quer cacete MSN ou fake, eu sou patrão ou shake Mas quando vê as liga leves, entra e quer cacete Tu sabe, novinha, que a pegada é de favela Bota tudo nela 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 Por quem me ligou, pode falar, acredito na vida e sara MSN ou fake, eu sou patrão ou shake Mas quando vê as ligas leves, entre que é cacete MSN ou fake, eu sou patrão ou shake Mas quando vê a liga leve, entre que é cacete Tu sabe, novinha, que a pegada é de favela Bota tudo nela, nossa bem gostoso dela Bota tudo nela, nossa bem gostoso dela Bota tudo nela Bota tudo nela Bota tudo nela Bota tudo nela Ai, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Ai, caralho, que contradição Acabou a água, mas as piranhas não Pega as piranhas que estão no baile Querendo, querendo, querendo sentar Tá cheio de piranha na rede, aqui tá cheio de Pega as piranhas que estão no baile Querendo, querendo, querendo sentar Tchau, tchau 2017 2018 Ai, caralho, que contradição Agra pro água, mas as piranhas estão Ai, caralho, que contradição Agra pro água, mas as piranhas estão Pega as piranhas que estão no vale Querendo, 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 cê tá Chim sím no spa, sin tan sin para Chim sím no spa Chim sím no56 Cham 색im tittle que toca Aqui tá cheio de piranha, aqui tá cheio de piranha Pega as piranhas que estão no baile querendo, 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 cê tá Cê, 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 cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Cê, 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 cê tá, cê Cê, 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 cê tá, 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 cê tá Tô de cana brava, o psicopata dos paredões Cachaça é uma pirita, feito da cana caiana Eu bato contigo no roxo, tu bate comigo na cama Ao vivo, a música do carnaval Cheguei na terra Verão 2019, tá ligado? É carnaval, é tudo nosso Tô de cana brava, o psicopata dos paredões Vem dançando, vem dançando, vai Vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar É bola bem gostosa e vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei É bola bem gostosa pra pirraçar o seu ex Seu ex atranha Faz o quadradinho Seu ex done senhor Faz o quadradinho Seu ex atranha Faz o quadradinho Seu ex atranha Faz o quadradinho Olha pra ele, repole e desce Olha pra ele, repole e desce Olha pra ele, repole e desce Que raça, que raça Olha pra ele, repole e desce Olha pra ele, repole e desce Olha pra ele, repole e desce Que raça, que raça Que bagulha Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho A boate de tônica na brava Vem comigo, vem, que eu não dança Vem pra tua menina, vem fazer o que eu mandar Vem fazendo, vem É bola bem gostoso, vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei É bola bem gostoso, pra virrazar o seu ex Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Olha pra ele e rebola e desce E rasa, e rasa Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Agora só quem tá feliz joga a mãozinha pro céu e tira o pé do chão A rime mais estourada de todos os palestrões do Brasil A rime do Tony A música do carnaval Tá ligado, né? Tem que o Tony calabrava Redonçando, redonçando, redonçando É com nós Tônica na brava O psicopata dos paredões Tá ligado, né? Sabe como é que é Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Aí eu tive que falar pra ela, né? Calma, calma Isso não é batom Calma, calma, isso não é batom É catuaba, calma, calma Isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba E onde é essa? E onde é essa? Na noite passada você tava lá na festa E onde é essa? E onde é essa? Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba, eu achei que você tinha visto Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba e eu achei que você tinha visto Sua não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Catuaba? Sua amiga, catuaba? Catuaba, meu vagem Não fui batom amor, fui apenas um gole de catuaba Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Tive que falar pra ela sim, né? Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Isso não é batom, é catuaba Quilhão de essa, quilhão de essa Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma amor, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Foi apenas um gole, isso não é batom, é catuaba Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba, eu achei que você tinha visto Calma, isso não é batom, é catuaba Calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Tô me sentindo no batidão De São Paulo, Rio de Janeiro, periqueto Tônica na grava Piscicom, mata todos os baridões Tônica na grava Piscicom, mata todos os baridões Música do carnaval, vem com nós E Xerico, o mulherão da torra que você respeita E a louca tá solteira, dá pra honra O de Rosa, o de Rosa, o de Rosa Zabiu que tem, ninguém se dureza Meta, a torra que você está E a louca, maravilhosa Música do carnaval, maravilhosa Música do carnaval, maravilhosa Maravilhosa Música do carnaval, 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 maravilhosa E você respeita, tá louca, tá solteira, tá pra outra, poderosa, cheirosa Sabe o que quer, de quem segura essa metalha, adora de mudeja Ela passa maravilhosa A banhaca é cheiro, poderosa A banhaca é cheiro, maravilhosa A banhaca é cheiro, poderosa A banhaca é cheiro, maravilhosa A banhaca é cheiro, poderosa A banhaca é cheiro, maravilhosa A banhaca é cheiro, poderosa A banhaca é cheiro Ah, está aqui você, meu Nazará, meu filho da Índia Feito um guerreiro, faça um negócio aí, faça um negócio, cara Pra lembrar da Índia, quer que você faça pra lembrar da Índia, pericito Tônica na Brava O psicopata dos paredões Eu não quero saber de mais nada, nem da zorra da ostentação Só quero ir pro baile do Tony e ver as gostosas em pino rabetão Empina, 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 empina Ah, bunda no paredão Vem da conta Bunda no paredão Balançando, balançando, vem Bunda no paredão Vem, 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 vem Bunda no paredão Bunda no paredão Vem lanciando, vem descendo, vem Bunda no paredão Bunda no paredão Balançando O swing de Tony e Tony a Brava Filho da Gota Serena, rapaz Swing aqui aqui, ó Alex Rai O psicopata dos paredões Agarrete Destaque é vento Pelo Bahia Tamo junto Eu não quero saber de mais nada, nem da zorra da ostentação Só quero ir pro baile do Tony e ver as gostosas em pino rabetão Eu não quero saber de mais nada, nem da zorra da ostentação Só quero ir pro baile do Tony e ver as gostosas em pino rabetão Empina, 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 empina Ah, Bunda no paredão Vamos lá Bunda no paredão Bunda no paredão Vá descendo, vá descendo Vem com o Tony e a Brava, vem Bunda no paredão Bunda no paredão Vá descendo, vá descendo, vá descendo Vem com o Tony e a Brava E Bunda no paredão Eita Me chamo de pig Filho da gorda, serena Meu periquitinho, rapaz É daquele jeito mais ou menos Vem lá Com poeta, tamo junto Tônica na prova E se copava Dos maridões Ela chega embrazando A geral fica olhando Essa mina está tão louca Está sem freio a bunda dela Ela chega embrazando A geral fica olhando Essa mina está tão louca Está sem freio a bunda dela Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de raimunda Quantos homens você tem? Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de raimunda Quantos homens você tem? Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de raimunda Quantos homens você tem? Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de raimunda Quantos homens você tem? Arrebita a bunda Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de raimunda Quantos homens você tem? Arrebita a bunda Arrebita a bunda Com essa cara de raimunda Quantos homens você tem? Arrebita a bunda Ai, bita, bunda, com essa cara de aimunda, quantos homens você tem? Tente copiar, mas cuidado não sai fumaça do seu juiz, tá ligado? Tome canabrava Mas psicodérico não, psicocrata mesmo, rapaz Ela chega embrazando, a geral fica olhando Essa mina está tão louca, está sem freio, a bunda dela Ela chega embrazando, a geral fica olhando Essa mina está tão louca, está sem freio, a bunda dela Arrebita a bunda, arrebita a bunda Com essa cara de aimunda, quantos homens você tem? Arrebita a bunda, arrebita a bunda Com essa cara de aimunda, quantos homens você tem? Arrebita a bunda, arrebita a bunda Com essa cara de aimunda, quantos anos você tem? Arrebita a bunda, arrebita a bunda Com essa cara de aimunda, quantos homens você tem? Essa é pra galera da Praia do Ouro Um abração ao palco de Padaró Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, pra eu ainda não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Empurra, empurra, empurra Lá na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Lá na beira da praia jogando a rapa pro ar Elas ficam ensandecidas esperando eu passar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não vai, eu só quero empurrar Desce a tcheca, sobe a tcheca, bota a tcheca pra suar Vou te botar na areia, não liga não tá, eu só quero empurrar Vá descendo, vim com o tônico na crava Vem o movimento da praia do cor de vagaró Desce a tcheca, soube a tcheca, bota a tcheca pra zoar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a tcheca, soube a tcheca, bota a tcheca pra zoar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a tcheca, soube a tcheca, bota a tcheca pra zoar Vou te botar na areia, não liga, não dá, que eu só quero empurrar Desce a checa, sobe a checa, bota a checa pra suar Vou te botar na linha, só liga, não dá, que eu sou férrego Recua, recua Fica o Tonicão da Brava, vem Bateou o sucesso, vem Dê-me dança, dê-me dança Agarrete, meu amigo Alex Zayder Sou rila, meu periquitinho Volta pra lá Que terra que não tem cara de periquito O Tonicão da Brava O psicopata dos paredões Quem quiser curtir, pode vir, pode chegar A revista massa, hoje tudo vai rolar Beijo na boca a noite inteira E muita curtição Paredão aumenta o sonho DJ solta o pancadão Abre o paredão E elas vão no chão Descendo Abre o paredão Vai descendo, vai descendo Abre o paredão E elas vão no chão Descendo, descendo Quem quiser curtir, pode vir, pode chegar A revista massa hoje tudo vai rolar Beijo na boca a noite inteira e muita curtição Paredão aumenta o sonho DJ, solta o pancadão Solta o pancadão Abre o paredão Elas vão no chão, descendo Abre o paredão Elas vão no chão, descendo, descendo Abre o paredão Vai descendo Abre o paredão Elas vão no chão, descendo, descendo Vai, abre o paredão Aí DJ, solta o pancadão pra galera Primeiro é você Algumas vezes o homem inteligente é forçado a ficar bem Sabe pra quê? Pra passar o tempo com os burros Destaque Produções Abre o paredão Na PPK Vem louvinha Não se apega Toma toma Na PPK Vai sentando Vai sentando Vai sentando E vai sentando Vai sentando E vai sentando Vai sentando Oi rapaz Cerveja nossa Só tem duas, a gente tá gelada aqui, você não fala rapaz Cretinho rapaz, vamo lá em Peru Fica é dar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe como é, o complexo da terra é o verdadeiro coteiro Vamos pra ganar, que tá tudo bom Vivo de um pinho, cabeleta, renguele o canil, unica, eleito faz assim e brinco todo de aqui Senta, 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 ai droga Venha, senta, 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 ai droga Venha, 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 não se apega Toma, toma, nada de peca Venha, venha, não se apega Toma, toma, nada de peca E vem sentando, vem sentando, vem sentando E vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando Vem sentando Vou pegar a cadeira pra você, senta, meu velho Filho da conta Serena Vai, quequinha A letra já tem Toma, toma, brava Eu te falei que ela é luta, descarada É especialista e tira a brava na sentada Pagadizada Toda canhada tá chamando atenção com o barulho da picada Papapá, papapá, papapá O barulho que ela faz quando começa a picada Papapá, papapá O barulho que ela faz quando começa a picada Papapá, papapá O barulho que ela faz quando começa a picada Papapá, papapá O barulho que ela faz quando começa a picada Toma, cara, brava Ao vivo no banheiro Toma, cara, brava, lente, rádio, flagolino Eu te falei que ela é luma, disparada É especialista e tira a brava na sedada Paga de santa, toda canhada tá chamando atenção Com o barulho da brincada vem Pá, 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 pá O barulho que ela faz quando começa O barulho que ela faz quando começa a quicar Vem, vem, pá, pá O barulho que ela faz quando começa a quicar Pá, 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 pá O barulho que ela faz quando começa a quicar Chora não, deve mais Falta dinheiro aqui, semeia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso sim que é relação Ela toma da ciência comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão E pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe aquele casal Nutella, que não querem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe aquele casal Nutella, que não querem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui é sofrência ao quadrado, sofrência não Aqui é parceria, isso sim que é relação Falta dinheiro aqui, semeia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso sim que é relação Ela toma da ciência comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão E pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe aquele casal Nutella, que não querem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga, sempre volta Sabe aquele casal Nutella, que não querem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Ai sacana Ô dica na brava, que a gente não me fala de amor Vamos nessa, mexeu Se a gente escolhe o que propôs Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só potei amor Cuidado Vai que a minha carência Não sente mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar a dar volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca se encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca se encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou a sua liberdade Ganhou a sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Cuidado Vai que a minha carência Não sentir mais falta da sua ausência Não sentir mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar a dar volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca se acostumar solteiro Se minha boca se encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou a sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Hoje eu soquei Com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer Da onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas Vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem e vem lá E seu amor E seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me vai voar E quando a dor Me torna mais covarde Eu sinto Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar Quando queimar E andou E andou Não tem Um final Olho pro céu Eu sei que as estrelas Sempre vão brilhar E quando a noite vem, estou sozinho sem ninguém O céu se apagou, um anjo vem me beijar E seu amor, suave como o vento Prazer sem julgamento, que me vai voar E quando o amor, me torna mais colante Eu sinto a coragem, pra ser o que estou Porque pra sempre, um anjo vem me beijar Música Música Música